Oi, negas, tudo bem? Esse vídeo não vai ter edição, então eu vou gravar ele e já vou subir direto pro canal, né? Hoje é terça-feira. Que dia que é hoje? Dia 30. Dia 30, agora deve ser umas... Mãe, que horas são? Acho que são umas 7 horas. 6 e meia. 6 e meia, e eu tô fazendo esse vídeo porque eu fiquei um pouco sumida esses dias, principalmente aqui no YouTube, mas eu acho que tem coisas que eu gosto mais de falar por aqui, sabe? E eu vou abrir meu coração aqui com vocês, vão contar o que tá acontecendo comigo. Ontem eu recebeu uma notícia não muito boa, que mexeu muito comigo, e aí eu já vou contar pra vocês, né, tipo, o que que é, o que que aconteceu, enfim. Vou abrir meu coração aqui, e é isso. Então vai ficar sem corte, sem edição, sem enrolar um pouco, muito pra falar, vocês relevem que eu sou assim mesmo, e é isso. É, gente, no dia 8 de maio, eu senti uma dor muito forte nessa região aqui, ó. Aqui, tá? Do lado esquerdo, uma dor como se fosse uma cólica, mas, tipo, muito forte, tá ligado? Muito forte mesmo, uma dor que, tipo, me derrubou, assim. Eu tô sentindo calafrio de dor, pra vocês terem noção. E isso foi no dia 8. Eu não fui no médico no dia seguinte, e eu fiquei medicada em casa e tal, achei que era cólica, que ia descer, algo do tipo. Na verdade, acho que também que faltou um pouco de... Aí que aconteceu uns problemas, por isso que eu não fui no médico, na verdade, com o nosso convênio aqui de casa, aconteceu uns problemas, e aí eu não iria ser atendida se eu tivesse ido naquele dia. Mas eu poderia ter ido depois, porque depois de uns 3 dias, né, mãe, resolveu. Depois de pouco tempo, resolveu a questão do convênio. Mas eu não fui. E eu acho também que foi muito... Acho que faltou um pouco de peito da minha parte, assim, de, tipo, encarar o problema, sabe? Porque eu sabia que tinha alguma coisa de errado, porque era uma dor muito forte. E aí eu fui tomando medicamento e tal, e aí no outro dia acordei melhor, mas era um pouco dolorida. E com dor e tal, mas, tipo, tentando seguir a minha rotina normal. E desde então eu venho sentindo dor e, tipo, umas dores bem fortes que, tipo, me derruba e tá atrapalhando muito a minha vida, a minha rotina, o meu trabalho, tudo. Eu não tô conseguindo produzir, eu fico desmotivada. Eu não tô conseguindo, tipo, fazer as minhas atividades, sabe? Eu faço com muita dor, tipo, levar o bem na perua. Tipo, pegar ele assim, né, e tal, eu sinto dor. Então, mas a gente vai se adaptando, né? E aí eu... Passou esse fim de semana, eu tive um fim de semana muito da hora. Tipo, eu fui pra um lugar muito top. E eu mal consegui aproveitar, porque eu tava sentindo muita dor. E aí fiquei naquela, tipo, putz, será que é infecção de urina e tal? E não, não é infecção de urina. E... Enfim, todos esses dias aí, 21 dias, sentindo dor, a dor vinha, a dor, tipo, passava e tal. E ficava nessas, e eu deixava pra lá, ia passando os dias. E sabe quando você sabe que tem alguma coisa de errado, mas meio que você não quer encarar o problema? Eu acho que eu tava um pouco assim. Mas até que ontem eu fui no médico, e eu fiz um monte de exames, e fiz uma ultrassom. E nessa ultrassom, constou que eu tô com um cisto no ovário esquerdo. É um cisto grande, que a médica falou, a ginecologista, ela falou que só com cirurgia, pra poder tirar esse cisto, que não dá pra fazer tratamento com remédio e tal. E é bem onde eu tô sentindo dor mesmo, ele tá muito grande, é 17 centímetros, se eu não me engano. De, né, de diâmetro, assim. E... É... É isso, gente. Aí ontem eu recebi essa notícia. E, tipo, eu fiquei muito em choque quando eu recebi, porque eu falei... Mano, como assim? Eu tenho que fazer uma cirurgia, sabe? Então eu fiquei muito... Muito pá com a notícia, sabe? Mexeu muito comigo. E aí... Mas faz tempo já que eu tô estranha, que eu tô me sentindo estranha, que eu sei que, tipo... Tem alguma coisa errada. Enfim, gente, me ligaram. Por isso que eu dei uma pausa aí. É... E aí... Agora eu vou ter que fazer uma cirurgia. Ela me deu encaminhamento pra cirurgia, porque é meio que tem que fazer logo, porque... Se não fizer, né, pode evoluir pra algo mais grave. E eu posso sentir mais dor. Coisas desse tipo. E eu tô sentindo uma dor, gente, insuportável. E de ontem pra hoje, que eu já descobri o que que é, né? Eu sinto mais dor ainda, porque... Tipo, agora que eu sei o que que é, sabe? Eu fico, caramba, mano. É isso, sabe? Então... Eu não sei quando que eu vou fazer cirurgia. Mas eu já peguei o encaminhamento. Tô esperando o convênio dar o okzinho lá pra poder agendar a data. E... É isso, gente. Eu não sei. A gente não sabe, né? Dos propósitos. E... Eu tava com muitos planos pra agora. E... Ai, calma. Eu tava com muitos planos e, tipo... Foi meio que um balde de água fria em tudo que eu tava sonhando e planejando, sabe? Mas eu também... Ontem eu tava muito pessimista. Quando eu... Quando... A médica me falou, assim, ontem o dia inteiro. Acho que eu... Passei com a médica, eram umas três horas. Demorou um pouco. Eu fiquei muito pessimista, assim. Muito... Questionando muito. Muito preocupada. Mas agora eu já tô mais... Tipo assim... É isso. Então vamos tirar. Vamos... Entendeu? Se cuidar. E vamos... Pra cima, né? Porque na vida a gente tá sujeita a isso. E... Eu não vou ter medo. E é mais uma... Luta aí, né? Pra mim. Só que... E também eu tento ver, de certa forma, pela posição que eu tô hoje. Não tô falando que eu sou lá. É a famosa. É a do caralho. Não. Mas, tipo, pela posição que eu tô hoje. Às vezes a minha história pode... Sei lá, tipo... Influenciar vocês de alguma forma. Ah, irem no médico. Tipo, fazerem os exames certinhos. Eu fiz exames no ano passado. Tem um ano que eu fiz. Ano passado não deu nada. E aí, esse ano já deu. E, tipo... O que me surpreendeu é que eu vou ter que fazer uma cirurgia, né? Se desse pra tratar com remédio. Enfim. Eu não queria fazer cirurgia. E... Às vezes é isso, sabe? Tipo, às vezes eu tô aqui pra... Pra... Pra minha história de exemplo, né? Eu... Tô sentindo muita dor. Eu falei com a médica. Ela falou pra eu continuar tomando Biscopan composto. Que só tem isso pra me passar. Que... Eu tenho que ir tomando. Mas mesmo com Biscopan, eu sinto muita dor. Ontem eu tava com muita dor. Pra dormir. Tipo, eu tava... Tentando forçar pra dormir. Porque toda hora que eu acordava eu tava com muita dor. E é uma dor muito forte. Que me lembra até contração. Porque é muito forte. E tá muito dolorido. Tanto é que ontem... Quando eu fui fazer a... A ultração... Quando a gente foi passar, assim, né? Um negócio... Na minha barriga. Gente, que dor. Sério, que dor. Eu saí chorando da sala. Porque eu tava doendo muito. Tá muito dolorido. Então, eu sei que, tipo... Eu tenho que fazer logo. E eu tenho que fazer... E quem convive comigo. Quem tá perto de mim. Sabe? Que, tipo... Que essa dor... Mano, tá fudendo. De verdade. Tipo, tá muito forte. E que... Até vocês, eu acho. Que me acompanham aí. Tá vendo que... Tem alguma coisa errada. Porque eu não tô... Não tô conseguindo, sabe? Fazer as paradas do jeito que eu quero fazer. E... Tipo... É como se um dia eu conseguisse ficar bem. Mas no outro dia... Dói o dobro. Tá ligado? Tipo, se um dia dói pouco. E todos esses dias eu venho tomando remédio. Todos os dias eu tô tomando remédio. De oito a oito horas. De seis em seis. Depende. Às vezes até dois remédios. Pra ver se passa. Então... Enfim. Eu ainda não contei isso no Instagram. Pra ninguém, assim. Só quem é bem próximo de mim. São poucas pessoas. E eu tô contando aqui. Porque eu sinto que aqui... Consigo falar mais. Aqui, tipo... O público é diferente. Aqui... Não sei. Mas, tipo... Tá tudo bem. Tirando isso, tá tudo bem. É... Vai acontecer muita coisa. Agora. Porque eu tô com muitos planos e... E eu quero resolver isso logo. Quero fazer essa cirurgia logo. Quero ficar bem de novo. Pra poder... É... Dar início de novo. Entendeu? Acho que não foi também um... Pra eu desistir, tá ligado? Foi só... Pra alinhar tudo. Deixar tudo certo. E aí, sim. Ir pra frente. Então... É isso, gente. É isso que tá acontecendo. É por isso do meu sumiço. Eu ando sentindo umas dores muito fortes. E... O bagulho tá ficando louco. Entendeu? Mas... Se Deus quiser, essa semana aí já sai a liberação. Pra eu poder fazer logo essa cirurgia. Eu tô com medo pra caralho de fazer. Mas também... Sabe? Eu sei que Deus tem o melhor pra mim. E... É isso, né? A gente tá aqui... Pro problema mesmo, né? Então, o que tiver que ser vai ser. Não tem muito pra onde eu querer correr ou fugir. Eu acho também que quanto mais tempo eu esperar agora, nesse momento... Mais... Mais difícil vai ficar. Sabe? E é isso. Aí, hoje, eu resolvi umas coisas com a minha mãe. Acordei cedo. A gente saiu. Busquei o Bernardo na creche. E tal. Fomos olhar uns negócios também. Aconteceu um negócio muito bom. Também. Hoje. Que... Deu pra tirar... Não, nem vou falar, né? Não sei se eu falo, porque ainda não é 100%. Mas aconteceu um negócio muito legal hoje. E... É isso, sabe? É isso. Tá acontecendo comigo. Aí, agora, eu vou fazer cirurgia. Não sei quando. Me chamar aqui logo. Que aí, já, já o bezinho também entra de férias. E... É isso, gente. Eu queria estar... Mano, eu queria muito estar gravando esse vídeo pra falar de uma outra coisa. De uma conquista. Mas... Tudo bem, né? Há um ano atrás, a minha mãe fez uma cirurgia. Que ela fez a estrectomia. Com um monte de outras coisas que eu não sei o nome. Mas... Ela fez a retirada do útero, do colo do útero, das trompas. De toda essa parte. Quem acompanha aí no canal sabe, né? Então, também já é mais um alerta. Ela não tirou o útero porque ela quis. Ela teve que tirar, né? Então... Fica aí um alerta pra vocês. Façam os exames de vocês. Infelizmente, o... O corpo da mulher, o útero, essa parte... É muito complicado. Né? Então... Cuidem direitinho. Passem no ginecologista. É comum ter cistos. É... É muito comum. Principalmente pras mulheres. Mas... É bom fazer os exames justamente por isso, né? Às vezes se eu tivesse feito um exame aí... Ano passado. No fim do ano passado, né? Às vezes se eu tivesse feito esse exame... Eu ia ter conseguido... Tratar isso melhor... Do que... Fazer uma cirurgia, né? Mas tudo bem. Enfim, gente. É isso. Tenho mais muito o que falar não. Que se vai de alerta pra vocês. E... Também... Né? Vou me cuidar. Tenho um monte de vídeo pra soltar. Tenho vídeo... Rotina Noturna com o Bernardo. Tenho se arrume comigo pro aniversário da Yanka. Que foi num barzinho. Tenho um domingo e dia das mães com a minha mãe. Então... Tenho vários vídeos pra soltar. Mas antes eu tinha que soltar esse. Pra conversar um pouco com vocês. Eu fico olhando pra lá e pra lá. Porque eu acho melhor que ficar olhando assim. Mas é isso, gente. Só pra esclarecer. Mas eu tô bem. Eu vou ficar melhor ainda. É isso. Que sirva de alerta pra vocês. E agora... É ir pra cima, né? Também. Acho que... Hoje eu já tô bem... Bem mais suave, sabe? Ontem eu tava bem... Mal, assim. Mas hoje eu tô bem mais suave. E tipo... Bem confiante. E também eu tenho fé. E pra Deus nada é impossível. Então... Vai saber, né? Vai saber que passando com o médico cirurgião. Ele diga que não precisa. Sei lá. Fazer a cirurgia. Sei lá, gente. Vai saber, né? Mas fica aí de alerta pra vocês, tá bom? Principalmente se vocês mamães já tiveram filho. Vocês também que já... Enfim. Meu, menstruou. Vai no ginecologista. Se você é de menor, fala com seus pais e tal. Você vai lá. Tá? Não tem nada a ver com... Com tabus, né? De tipo... Sexo. Essas coisas. Vai pra vocês se cuidarem mesmo. Porque é sempre bom. Faça um check-up aí. De seis em seis meses. Que vai dar tudo certo. Tá bom, gente? E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Que agora vocês vão acompanhar uns vídeos aí. E aí... Eu vou tentar trazer pra perto de novo. Porque eu sinto que... Eu dei uma afastada, né? Eu sinto não. Eu dei mesmo uma afastada. Mas... Vou trazer pra perto de novo. Tá? É porque eu acho que eu tava buscando também muita perfeição. E... Às vezes até me comparando. Mas, tipo... Não adianta. Sabe? Tipo... Tem que ser do meu jeitinho mesmo. Porque senão... Não flui. Né? Enfim, gente. É isso. Tá bom? Obrigada por tudo. E é nóis. Tamo junto. Um beijo.